Música Vou te contar Os olhos já não podem viver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz consigo Mas prepara tudo que eu não sei contar Coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez é a cidade Da segunda vez é a verdade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sorrir Quando eu vou te ver O amor se deixa sorrir E das estrelas que eu não sei E das estrelas que eu não sei O amor se deixa sorrir E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sorrir E das estrelas que você não sei E das estrelas que eu não sei E das estrelas que eu não sei E das estrelas que eu não sei O amor se deixa sorrir Obrigada.